Agora o Tiago falou de uma música esses dias do carro ontem Tristeza, é sua? Vai lá, querida Ó Isso é a gancho do Maestro Marinho Vai ler só Tristeza porque você não vai embora E basta essa saudade me acompanhar Tristeza porque você não vai embora E basta a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E basta essa saudade me acompanhar Tristeza porque você não vai embora E basta a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai pra lá E basta a felicidade em seu lugar Tristeza, é sua? Mas isso sim Tristeza Este é o Maestro Este é o Maestro ino